Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui na Ferrovia do Aço Tá fazendo um registro aí de um grande amigo nosso aí no comando de um trem com 272 vagões Então, bora acompanhar com a gente aí? Roda a vinheta! Tô aqui pessoal, túneis 63 e 64 Eu tô acostumado a achar mais de túneis gêmeos, porque fica um túnel bem do lado do outro, né? E tô aqui com os meninos de São Paulo, Rafael Bulcão e Yuri Tão conhecendo a região aqui, tô levando eles pra conhecer alguns pontos e a gente tá fazendo um rolê Eu vou tá deixando o canal dos meninos aí na descrição Então, na hora que vocês tiverem um tempinho, dá uma passadinha lá Pra acompanhar o trabalho deles, beleza? Então, vamos acompanhar com a gente aí com o trem tá chegando E aí Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 E esse daí foi o trem de prefixo W. Com as locomotivas que atuam no alcinho de calda, os trens carregados de minério. Agora a gente vai estar indo para outro ponto, registrar mais um trem e na parte da tarde a gente vai ir ali para a região do P114, no trecho de rampa lá. E aí, apontou. 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 E aí, apontou.